Olá, hoje vamos conversar sobre cefaleias e dor. Por quê? Qual é a importância desse tema? Cefaleia, só para você ter uma ideia, é uma das principais causas de incapacidade funcional no mundo. É uma causa frequente de perda de dias de trabalho, ok? E outra coisa muito importante para você que é clínico, terceira causa de atendimento em ambulatórios clínicos e quarta causa mais frequente de consulta na urgência, ok? Ou seja, resumindo, você tem que conhecer cefaleia, você tem que saber lidar com o paciente com cefaleia na clínica. Qual é o passo? Como chegar no diagnóstico? Como fazer o diagnóstico diferencial? Basicamente, como basicamente tudo na medicina, história, exame físico-neurológico e os critérios diagnósticos da Sociedade Internacional de Cefaleia, que eu vou falar daqui a pouco para, por exemplo, para enxaquica, né? Ou seja, tem que tirar uma história cautelosa, você tem que ver todos aqueles fatores que interferem, que ajudam a caracterizar a cefaleia, localização, intensidade, frequência, duração, fatores que melhoram, fatores que pioram, né? Relação com atividades físicas, né? A intensidade é muito importante você caracterizar, né? Ou seja, a gente usa aquela básica mesmo de categórica, de numérica, né? De categoria numérica, que você basicamente fala para o paciente que zero sem dor e 10 a pior dor que ele pode imaginar, né? E aí ele pontua a dor dele e você classifica em leve, moderada ou forte. E só para fechar isso aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, exame neurológico, né? Eu escuto muito isso. Marcos, eu preciso... Parece uma enxaqueca. Eu preciso fazer o exame neurológico desse paciente? Claro que precisa. Uma alteração do exame neurológico supõe uma causa secundária para aquela epilepsia. Basicamente, acabei de falar, né? Você tem as primárias em que a cefaleia é a própria doença, né? É mais benigna. E as secundárias em que há um processo de base que causa a cefaleia, a dor de cabeça, né? Por exemplo, um tumor cerebral, né? Das primárias, eu destaquei três grupos, né? A tensional, a enxaqueca e a cefaleias trigêmino-autonômicas. Vamos falar sobre elas a partir de agora. Vamos começar pela mais comum, tá? Que é a cefaleia tensional, em que a imagem mostra muito bem. É uma dor bitemporal, né? O que ela não fala muito bem é que aqui tem um homem e, na verdade, é uma dor de cabeça que predomina muito em mulheres, né? Mas, claro, acometem homens também, né? A episódica é aquela que aparece recorrente de vez em quando. Como eu disse, é a mais frequente. Tem um pico aqui na quarta década, né? Envolve muito o estresse físico, muscular, essa tensional vem de muscular e emocional. E aqui os critérios, né? O paciente tem que ter cinco episódios, no mínimo, com uma dor que dure aí de 30 minutos a sete dias, bitemporal, em aperto, né? Pode até melhorar com a atividade física, ok? Que ajuda a diferenciar da enxaqueca. Geralmente, o paciente ou tem foto ou tem fono. É mais comum ter fono. Geralmente, também, não tem náusea. Não tem náusea, né? E, claro, você deve afastar qualquer outra possibilidade de um quadro, de uma condição clínica gerando a dor, ok? Geralmente, a episódica é leve e o paciente acaba não tratando, né? Mas na crônica, é aquela, basicamente, que o paciente tem mais de 15 dias por mês com dor, por um período de, no mínimo, três meses, você pode tratar essa cefaleia tensional crônica, né? Basicamente, com antidepressivos e relaxantes musculares, né? Inclusive, você pode associar as duas classes farmacológicas, né? Eu, particularmente, uso muito a nortriptilina, tá? Doses baixas, ok? 10 miligramas à noite, muitas vezes, resolve o problema. Enxaqueca, né? Enxaqueca é uma coisa, realmente, muito interessante. Para muitas pessoas, ela está sendo considerada uma doença, na verdade, mais do que um subtipo de dor de cabeça, né? Ela tem um grande impacto socioeconômico, alta prevalência em mulheres, né? Olha, 22% mulheres, 9% homens. Tem um pico de prevalência mais precoce do que a atencional, 30, 50 anos. E outra coisa muito importante, história familiar positiva, ok? 80% dos casos. A enxaqueca tem outras subdivisões, mas as mais importantes envolvem a enxaqueca sem aura, que é a chamada enxaqueca comum, e a enxaqueca com aura, que é a chamada enxaqueca clássica, né? A comum, como o nome já disse, é a mais comum, afeta aqui, ó, 75% dos pacientes, ok? Pensando na aura, né? Vamos pensar um paciente com enxaqueca com aura. Ele, geralmente, tem essas quatro fases, tá? Começando por uma fase prodômica, que começa aí 24, 72 horas antes da dor, né? É, por exemplo, avidez por doce, soluços, bocejos, né? Depois, no caso da enxaqueca com aura, tem a aura, eu vou falar na aura daqui a pouco. Depois, a dor, eu vou caracterizar a dor também bem detalhadamente daqui a pouco. E depois, a fase de recuperação da enxaqueca, que é aquela coisa do paciente ficar exausto, né? Querer mais descanso, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho nesses itens mais importantes. O primeiro que eu gostaria muito de falar é a aura, tá? O que é a aura, né? A aura da enxaqueca. A aura é um sintoma neurológico que, geralmente, tem uma instalação lenta e progressiva e ela tá relacionada à hipoperfusão cerebral, né? Então, isso é muito importante, porque isso pode ter algumas implicações terapêuticas. Por exemplo, deve-se evitar o uso de drogas vasoconstritoras, por exemplo, os triptanos, no período de aura, ok? De uma maneira geral, a aura, ela antecede a dor. O tipo mais comum de aura é a aura visual, né? Em que o paciente tem, geralmente, uma perda de campo ou brilho excessivo, né? A aura dura aí em torno de cinco minutos a, no máximo, uma hora. E, como eu disse, geralmente, o paciente que tem aura tem aura, a aura termina e tem a dor de cabeça. E outra coisa, que, às vezes, é muito difícil caracterizar, o paciente pode ter aura, só a aura e não ter a dor de cabeça. Aí tem uma ideia, vamos colocar assim, né? Aqui o horizonte e aqui uma aura visual. Aura visual, que é o tipo de aura mais comum, que, geralmente, assusta bastante o paciente, né? Imagina você perder um campo da sua visão com um fenômeno assim. Isso assusta muito. Mas, além dos sintomas visuais, você pode ter sintomas motores, você pode ter sintomas sensitivos, até sintomas cognitivos de fala, por exemplo, a afasia. Tudo isso pode caracterizar a aura. Em relação à dor de cabeça da enxaqueca, né? Ela também tem critérios da Sociedade Internacional de Dor de Cabeça. Por isso que eu falei lá no início, que é importante você ter uma ideia, pelo menos, das dores mais comuns. Então, para você caracterizar a enxaqueca, o paciente tem que ter, no mínimo, cinco crises. Essas crises devem durar entre 4 e 72 horas, né? Isso também é muito importante. Ele tem que ter, desses quatro itens aqui, ó, desses quatro itens, ele tem que ter dois. Hemicrânica, paroxística, intensidade moderada ou grave e piorar com exercício. Ele tem que ter dois desses quatro. Isso também é muito importante. E tem que ter um desses dois critérios. Fonofobia, ou seja, o barulho incomodar muito. Ou, quer dizer, aqui, na verdade, fotofobia, né? A lâmpada, foto. E aqui, a fonofobia, ou seja, intolerância à luz e ao som. Ele tem que ter os dois, tá? Tem que ter os dois para caracterizar esse primeiro item. Ou ter náusea ou vômito, ok? Náusea ou vômito, ok? Tendo só um, por exemplo, só náusea já caracteriza, já preenche esse item. E, como eu falei para a tensional, o paciente não pode ter outra condição clínica que explique aquela cefaleia, tá? Lembrando que vários processos orgânicos, eles podem gerar crises de dores de cabeça com características, vamos colocar assim, enxaquecosas ou migranosas, né? Lembrando que enxaqueca é sinônimo de migrânia. Então, o paciente pode ter, por exemplo, uma HSA, uma hemorragia subaracnoide, e ter uma dor de cabeça com características de enxaqueca, ok? E não é enxaqueca. Então, assim, às vezes você tem que, por isso que você tem que ter muito cuidado nessa caracterização clínica do paciente, examinar bem o paciente do ponto de vista neurológico. Para a crise, o que a gente usa para a crise aguda da enxaqueca, para as crises? Pensando mais aí no ambulatório, você pode usar analgésicos comuns, somente para crises mais leves, moderadas, no início. Os AINES, eu, por exemplo, uso muito o naproxeno. Os triptanos, que são as drogas aí, vamos dizer assim, mais específicas, né? Aqui eu citei algumas. E, por fim, hoje no mercado, existem, inclusive, comprimidos que oferecem a associação entre o triptano e o AINES, que é o sumatriptano mais o naproxeno, por exemplo. Isso ambulatorialmente. Na emergência, você pode fazer, por exemplo, o AINES intravenoso, junto com o antiemético, por exemplo. Eu, particularmente, uso muito o cetoprofeno IV no paciente com crise que chega no pronto atendimento. A proflaxia. Quando, primeira coisa, né, que é importante, quando você vai indicar proflaxia das crises no paciente com enxaqueca? Os critérios mudam um pouco de acordo com cada autor, tá? Mas, pelo menos, o paciente tem que ter três crises mensais, né? Pelo menos três crises por mês, em que há prejuízo funcional e o paciente também não responde bem ao tratamento da crise. É um critério. Outro, por exemplo, são pacientes que têm seis a oito crises por mês, né? É que não há muita, muita discussão, né? O paciente tem um número grande de crises, por exemplo, tem uma terapia... Ele, apesar de uma terapia adequada, né, na fase aguda, ou seja, tem crise, você trata bem, ele responde bem, mas ele continua tendo um número grande de crises. Pacientes que têm auras atípicas, né? Eu falei que a principal tipo de aura é a visual, mas se for, por exemplo, uma aura motora, em que o paciente, por exemplo, tem uma hemiparesia, né, ou de tronco encefálico, você já deve fazer proflaxia logo no início, né? E aquele paciente também que você sabe que ele abusa de analgésicos, né? O risco de abuso de analgésicos também pode ser minimizado com a proflaxia. E o que a gente usa para a proflaxia, né? Basicamente, de primeira linha, os beta-broqueadores, os antidepressivos, de novo, os antidepressivos tricíclicos representam uma boa opção, mais recentemente um pouco, os anticonvulsivantes, né? O divalproato, o astrovalproico e o topiramato e outros de outras classes, né? A frunarizina, a toxina botulínica é uma opção, principalmente na enxaqueca crônica. E os inibidores, né, do gen do peptídeo associado ao gen da calcitonina, Hoje a gente já tem alguns no mercado, eu citei aqui o primeiro que entrou no mercado brasileiro, na verdade, o erenumabe, que são de uso subcutâneo e são de custo bem mais alto, né? Até hoje se discute qual o lugar dessas novas drogas na proflaxia da enxaqueca. E outra coisa também fundamental, não adianta eu ficar falando aqui de medicamentos, você também tem que pensar, isso faz toda a diferença para o paciente, que é o tratamento não farmacológico, né? Prática de atividade física, né? Identificar gatilhos, né? Aquela coisa, ah, eu tenho dor quando eu como isso, né? Por exemplo, o que é mais comum na enxaqueca? Vinho tinto, queijo amarelo, né? Mas eu, por exemplo, já tive uma paciente que tinha crise quando comia mexerica, né? Que é uma fruta que, eu sei que muda de nome de acordo com cada estado, né? Mas assim, é muito variável mesmo, vamos colocar assim, né? O estresse, né? Quem não tem estresse, mas se possível manejar isso. A cafeína, ok, mas se for muito excessivo, deve ser evitada, tá? A cafeína, ela pode cronificar a enxaqueca. Tome o café, mas não exagere. Sono adequado, evitar o abuso de analgésicos e o controle do peso. Sabe-se também que a obesidade aumenta o risco de crises. E pra, caminhando pro fechamento agora, as cefaleias trigemino-autonômicas, né? A imagem aqui já é legal. A imagem aqui fala muito dessas dores, né? Predomina aqui, ó, volta do olho, né? Periorbitário, em homens, geralmente. E aquela dor realmente excruciante, né? É aquela coisa além da dor forte, né? Quais são as cefaleias trigemino-autonômicas? Pelo menos as mais importantes. Há as salvas, cefaleia em salvas, que é a mais comum. As hemicranias, paroxística e contínua. E o sancti e suna, ok? Eu vou falar sobre elas. Os sintomas típicos, ou seja, o que você deve prestar atenção na história e no exame físico pra você pensar em cefaleia trigemino-autonômica? Como eu já disse, uma dor excruciante. Área V1, em volta do olho, nessa parte mais superior. Sinais autonômicos, hiperemia conjuntival, olho vermelho, lacrimejamento, coriza. Unilateralidade, geralmente o paciente que tem trigemino-autonômica, por exemplo, que dói aqui, à direita, ele vai sempre ter a dor do lado direito. Inquietude, olha só que interessante. O paciente não aguenta ficar parado. Diferente da enxaqueca, que o paciente vai pro quarto escuro, né? Que melhora a dor. No caso da trigemino-autonômica, não. O paciente fica pra lá, fica pra lá, não para. O álcool e o cigarro são gatilhos também, tá? Principalmente para a cefaleia em salvas. Como você vai diferenciar essas cefaleias? Basicamente, através do tempo, tá? O Sankt, por exemplo, olha só o Sankt. O paciente pode ter centenas de crises, né? Uma dor neurolgiforme, como se fossem fisgadas no olho, mas durando aqui, ó, de segundos a poucos minutos. A hemicrania paroxística, 5 a 50 por dia, durando aqui 2 a 30 minutos. A cefaleia em salvas, que é muito importante. De 15 a 180 minutos as crises, 1 a 8 crises por dia. E a hemicrania contínua, como o nome já fala, né? É uma dor mais contínua, que dura aí por um período em torno de 6 meses, tá? Mas, basicamente, com todas aquelas características que eu já falei, né? De sintomas autonômicos. Eu vou falar um pouquinho mais, obviamente, da mais comum, que é a cefaleia em salvas. Na fase aguda, você já deve ter ouvido falar isso, você trata com O2, máscara, sentado, né? Em alto fluxo, né? Além disso, geralmente, eu particularmente associo o oxigênio ao sumatriptano subcutâneo, né? Você tem outras opções de tratamento, né? Inclusive, corticosteroides. Isso é o tratamento da crise, da fase aguda. O tratamento da profilaxia, ou seja, quando o paciente entra na fase de salvas, você pode fazer a profilaxia, né? Então, você pode usar o verapamil. Às vezes, você usa um tratamento ponte com prednisona. O carbonato de lítio, principalmente quando as crises se concentram na madrugada, né? Você pode usar alguns anticonvulsivantes como segunda linha. E drogas com uma evidência, com uma eficácia ainda menor, né? Incluindo aqui, ó, coloquei aqui a melatonina e a indometacina. Então, além, né? Eu já falei bastante das salvas, mas eu não poderia deixar de falar nas outras. No caso das hemicranias paroxísticas, a paroxística e a contínua, elas são chamadas de cefaleias indometacina responsiva. Ou seja, elas respondem à indometacina. É um bom teste terapêutico. E o Sankt, aquela que tem crises muito rápidas, elas respondem aqui principalmente com a lamotrigina, que é um anticonvulsivante. Ok? Muito obrigado pela sua atenção.